Tras e dois minutos agora, teve mais um caso, atenção para essa barbaridade até quando isso vai continuar acontecendo. Mais um caso de importunação sexual envolvendo ciclista. Muito parecido com aquele caso que aconteceu lá em Palmas. Lembra com o Andressa? Mas dessa vez foi em Maringá e a nossa equipe acompanhou essa história. Dá uma olhada. Uma violação da minha liberdade. E é uma tentativa de me silenciar, de me frear, mas não vai acontecer. Essa jovem de 30 anos que prefere não aparecer, se sente violada. Após o motociclista ter tocado no corpo dela enquanto ela andava de bicicleta na Zona 7, em Maringá. E eu estava a duas quadras de casa, de bicicleta, sentada. Não que eu não tenha direito de estar em pé, mas eu estava sentada quando uma moto desacelerou e passou a mão na minha bunda. E aí o infeliz não satisfeito com o ato, ele ainda desacelerou a moto para que eu pudesse segui-lo. O caso é muito semelhante ao que aconteceu na cidade de Palmas, região sul do Paraná, quando o passageiro deste carro toca na ciclista e ainda provoca a queda da vítima. Após ter sido tocada e mesmo estando assustada com a situação, a jovem conseguiu perseguir o motociclista por algumas quadras e anotou a placa da motocicleta. Com a informação, ela veio aqui para a delegacia da cidade de Maringá e registrou um boletim de ocorrência. E espera que o quanto antes o suspeito seja responsabilizado. E eu espero que a polícia o encontre o quanto antes, para que outras mulheres não passem por isso. Com a placa da motocicleta, a polícia civil pretende identificar o suspeito que pode responder por importunação sexual. A intenção dele não era só me assediar, ele esperou a minha reação porque ele não acelerou a moto. Ele esperou, ele olhou para trás, ele me encarou, ele queria ver se eu estava chocada, se eu estava desesperada, o que tinha acontecido. Mas eu não vou parar de andar de bicicleta e eu espero que as outras mulheres não parem. Isso mesmo, isso mesmo. Mesmo emocionada, você está certíssima. Não pare. A maior forma de protesto da gente contra quem faz errado, contra bandido, contra importunadores sexuais. Isso é gente sem vergonha, né? Essa expressão é forte, mas tem que ser usada. É continuar a sua rotina. A vítima não tem culpa nunca. Outra, sabe o que eu estava vendo ontem de informação? Lembra da Andressa, a moça lá de Palmas? Além dela sofrer importunação sexual, esse ato de assédio, dessa barbaridade, ela ainda também teve a bicicleta furtada ontem? Olha que loucura. Ela também teve a bicicleta furtada. Não tem paz. Mulher não tem paz nesse país. Tchau. Tchau.